A Crispy é a plataforma mais intuitiva de atendimento que você vai encontrar. Eu sou Igor Marinelli, fundador da Attraction. Bom, a Attraction é uma plataforma de monitoramento de máquinas industrial. Hoje a gente consegue atender a maior quantidade de ativos rotativos nas plantas industriais aqui no Brasil, na Argentina, no México e também na Argélia. O nosso segmento de mercado é um industrial e tem uma dificuldade enorme de trabalhar como startup para a indústria. É um meio que é fechado, é lotado de incumbentes e a gente está trabalhando para prover a melhor experiência para os gestores de manutenção. A Crispy é a plataforma mais intuitiva de atendimento que você vai encontrar. Antes de começar a utilizar a Crispy, eu utilizei diversas outras plataformas de atendimento e fiquei bem frustrado com o resultado. Inclusive eu como usuário, quando eu vou em algum site que não utiliza a Crispy, eu vejo que tem várias coisas ali que dava para melhorar, inclusive na velocidade de atendimento com que esses sites fazem. E a Crispy soluciona justamente isso, tanto na intuitividade do seu operador, que está respondendo o atendimento, quanto na pessoa que quer receber o atendimento. Bom, eu chego na empresa, já faço o meu café e vou dar uma olhadinha no Crispy, porque como a gente trabalha em alguns outros horários, tem cliente que faz solicitação de noite, de tarde, e a gente usa o Crispy para controlar esse fluxo. Facilitou muito as minhas tarefas do dia a dia usando o Crispy, justamente porque como agora eu lido com a parte de produto, e a experiência do produto está muito relacionada ao atendimento, se o cliente está insatisfeito, ele vai entrar em contato, que é uma resolução rápida. Então foi realmente uma facilidade de estar em constante contato, tanto com o lead da pré-vendas, quanto com o cliente mesmo no pós-venda, entender se a experiência dele está sendo afetada por algum motivo, se ele precisa de alguma ajuda, e as funcionalidades que o Crispy possui ajudam muito a navegar, tanto para a pessoa que está pensando em converter, quanto a pessoa que já é cliente final. Acho que além da plataforma fantástica que o pessoal tem, o pessoal que trabalha no Crispy responde muito rápido. Então isso é muito legal, porque qualquer dúvida que eu tenho, eu uso o Crispy para falar com as pessoas que trabalham no Crispy, e é uma velocidade fantástica. Nós utilizamos o Crispy há mais de dois anos, e foi justamente quando a empresa surgiu, a empresa tem dois anos, e a gente resolveu adotar o Crispy desde o dia zero, por conta da frustração com outras plataformas no passado. Sempre quando eu encontro algum bug, alguma coisa assim no Crispy mesmo, que está atrapalhando a minha experiência, eu entro em contato e eles são muito rápidos em resolver. Eu acho que o Crispy não é só da porta para fora algo sensacional, mas a equipe que está lá dentro também se preocupa muito com os valores de velocidade e intuitividade na solução.